Música Sempre que olho pra você Tudo em mim, viro mais de prazer Não consigo mais me passar Sempre que eu sou difícil viver Quero uma chance Para me perseguir Me lembrar tão longe Que mata-me é vermelho E quando eu te vejo passar A vontade é maior que eu Nunca tem que matar Sim, é demais É que o outro tem Música 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 Música